Minha filha trouxe o que para lanchar hoje? Uma frutinha Uma o que? Uma frutinha Uma frutinha, uma maçã, meu Deus adora Não é uma jaca não, meu Deus adora Entendeu? Não é uma jaca não, mulher Jaca aqui só a correia do lado Mole Arranca! Bora! Aê! Toda a boca Laca! Lava! Aê! 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 Que tiro parece! Que tiro parece! Tem uma barata aqui, ela boa Eu não consigo matar ela Porque isso não vai Tem uma barata aqui, ela boa Hoje eu vou ensinar para vocês como tocar Mozart, tá bom? A primeira nota é sol A segunda nota é fácil Então, juntando sol e fá, fica A próxima nota seria o lá, que é Him The Kiss Him The Kiss Hing The Kiss Oi Totoio Totoio Táco Dior Tomou Tá dormindo E aíu Joel Beleza Achei que você tinha morrido Eu tava dormindo Ah, então tá bom Deus abençoe vocês, minha cor do eterno Então o que eu desejo a você, minha irmã É muita saúde, muita paz Que Deus abençoe vocês Eu sou muito sério Que tiro foi esse, viado Que tiro foi esse, viado Que tiro Vai, vai batendo, vai batendo, vai batendo Preste bem atenção Esse bichinho pode te dar 15 dias de atestado Fica só uma semana parada Eu vou pôr no dedo É, pra assarar, ó Você vai e leva a mão assim, ó E um, dois, três e aperta Já Ó, olha lá, ferrou, ó Soltou o ferrão aí, ó Ó, tá vendo Aí vai inchar E você vai Sem judiar da bichinha Solte-a E daqui a pouquinho Você procura um médico Pra dar o atestado Essa aqui é Dois, três dias só Se você quiser 15 dias É só colocar aqui, ó Ou então no beijo Eu sou gostoso, cara Eu sou maravilhoso, entendeu? Eu sou todo gostoso, tá ligado? Não vai ficar bonito, eu sou gostoso, entendeu? Tá pensando que tá falando Que rapa, p*** Cheio de p*** na boca, né? Cheio de gostosura, p*** Essa é a música nova O jovem Susto na p*** Agora eu tô toda cagada Susto desgraçado, meu Com esses fogos Pai saiu Calma, Lucas Pelo amor de Deus, eu tenho a fé em Deus Aí eu acho que eu vou ter um derramo Que tá vendo Calma, tem a fé em Deus Lucas, passei Eu passei Eu passei Eu passei Eu tenho muito obrigado Eu passei Eu passei Eu não sou bocuda Eu sou mal criada Sou estressada Sou assim, daí Quem gostar de mim Tem que gostar como eu sou Senão vai p*** Pariu a m*** E vai tomar no fio da mãe Bebeu mais o que, Badi? Água, mãe Nem um por cento de nada? Você jura? Eu juro por Deus Eu não bebi, eu não bebo álcool E esse cabelo, tá assim por quê? É porque tá grande, mãe Vai eu cortar de novo? Vou cortar amanhã Não acredito Amanhã é pedir Amanhã é segunda A mãe não abre o salão Vou cortar tês E você bebeu o que, né? Água Papai Fala, filha Me chamo Maduro Acabei de ver na televisão O homem que depila a bunda é gay Minha filha Quem limpa a casa Tá esperando visita O milagre de Lanciano O milagre de Lanciano Transformou a hoste em carne Por que que não multiplica peixe na África? Porque lá não tem peixe, parceiro Multiplicado Por quê? Vai lá então Vai lá então Lá em Lanciano Lá em Olho Então Olha lá Terra enganada Olha lá Olha lá Vamos chegar nesse Lá lá Vem aqui Ei, ei Que tal de Uber aí Ô, se eu jogar copal A mulher onde passou Peguei Uber Peguei o que que tal de Uber, rapaz Olha, o nego está de bombeira Então, olha aí, esse cara deve ser bem de pita Deve ser pita Para pegar Porque eles estão de baile Esse cara vai pegar a mulher, rapaz Ô, Uber Ai, vou avisar você, Uber O dia que eu saber que é você Eu não vou fazer o que eu sou otário Boa gente, toma a galera aí Um bocado de pai de família Pegar você Quebrar você todo no pau Você, ai Seu nome já espalhou no planeta todo E ele está sabendo que você é mulherento Pegar mulher casada É Ô, Uber Você vai tomar no cané com o nosso canal Eu vou pegar você, Uber Eu vou lhe pegar, Uber Eu vou lhe pegar, Uber 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 Uber